Vasco e Corinthians decidem o jogo da volta da Copa do Brasil semifinais em casa. Já Flamengo e Atlético Mineiro, o primeiro jogo vão jogar na sua casa. Confira o sorteio, os créditos do vídeo e imagem ao Seleção Esporte TV. Mais de 500 milhões de reais, estou falando de mais de meio bilhão de reais. Quem passar dessa fase recebe no mínimo 31 milhões e meio, que é o prêmio dado ao vice-campeão. O campeão, além da glória de levantar a taça, ainda em bolsa, mas a premiação do campeão. 73 milhões e meio de reais, é muito dinheiro, é muita coisa. Não sei para quem que vai essas fortunas todas, mas torcedores de Galo, Corinthians, Flamengo e Vasco, orgulhem-se. Esta é uma competição de 92 clubes. Significa o quê? Que 88 já se foram, já ficaram para trás, restam só vocês, vocês quatro. Então, parabéns. Boa tarde, Lisandra. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, presidente, a todos que nos assistem aqui hoje. É um prazer recebê-los na Casa do Futebol Brasileiro. Vamos lá, bota a ordem nesse negócio aqui. Quais são as regras desse sorteio? Bom, vamos lá. Primeiramente que o sorteio de hoje está embasado pelo artigo 18 do regulamento específico da competição. Diferentemente do último sorteio, hoje a gente vai estar definindo apenas os mandos de campo da semifinal. Até porque no último sorteio a gente já definiu o chaveamento até a grande final. Então, vamos para um vídeo aqui para ficar mais claro para todo mundo, por favor? Perfeito. Vamos lá. Diretrizes para o sorteio da 6ª fase da Copa Betano do Brasil 2024, fase semifinal. A 6ª fase da Copa Betano do Brasil, fase semifinal, terá a participação dos quatro clubes classificados na 5ª fase da competição. São eles, Atlético, Corinthians, Flamengo e Vasco da Ganga. O chaveamento dos confrontos foi pré-definido no sorteio da 5ª fase. Portanto, o atual sorteio será realizado somente para definir os mandos de campo. Por questões de segurança pública, os dois clubes da cidade do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco da Gama ficarão em posições opostas no diagrama, para que tenham mandos de campo em datas básicas extintas na próxima fase. Desta forma, os dois confrontos formarão um único agrupamento e será sorteada apenas uma bola, para a definição de mando dos dois jogos. Neste sorteio, será utilizado um único pote com bolas numeradas de 1 a 10, ou seja, 5 bolas ímpares e 5 bolas pares. Se a bola sorteada for uma bola ímpar, os clubes posicionados no lado esquerdo do diagrama farão os jogos de ida como mandantes. Se a bola sorteada for par, os mandantes dos jogos de ida serão os clubes posicionados no lado direito do diagrama. Após realizar o sorteio, os confrontos serão organizados com o diagrama padrão das fases finais da competição, demonstrando os mandos de ida e volta de cada confronto, com as respectivas datas básicas e o chaveamento definido até a grande decisão. Copa Betano do Brasil 2024 Já estou rindo porque eu não estou acostumada com isso não. Uma bolinha. Todas as outras sorteias, a gente tirou um monte de bola daquele pote, eu usei de vários potes e hoje eu vim aqui para sortear uma bolinha. Exatamente, uma bolinha. Um pote, 10 bolas, 5 bolas ímpares, 5 bolas pares. Se sair o bolarimpar, do lado esquerdo do gráfico serão os mandantes na partida de ida. Se sair o bolarimpar, do lado direito do gráfico, eles serão os mandantes na partida de ida. Muito simples, muito objetivo. E bem explicado. Obrigada, Júlio. Obrigada, pode voltar ali. Obrigado, bom sorteio. Para o seu lugar privilegiado, então temos aqui, Bruna, um sorteio minimalista. É assim, não vou dizer que você não vai ter trabalho, que você vai ter mais trabalho botando a bola no pote do que tirando bola do pote. Então vamos lá, todo mundo já conhece esse momento que a gente tem aqui por uma questão de transparência. A gente precisa mostrar que naquele pote estarão apenas e todos os números de 1 a 10, de forma a ter a mesma probabilidade de sair dali uma bola par ou uma bola ímpar. Então, hora de mostrarmos a começar pela bolinha de número 1. Por favor, Bruna. Não tem problema, é isso. Quando dá o estalo, é que fechou direitinho, vai para o pote. Bolinha de número 2. Estalo rápido, bolinha de número 2. Vamos, bola 3. Perfeito? Esse é o momento mais lento, mais monótono no nosso sorteio, mas ele é absolutamente necessário por uma questão de lisura. Bola de número 4. 4. Vamos, então, para o número 5. Metade já foi, vamos para a próxima metade, bolinha de número 6. E o que é que diferencia o 6 do 9? Um tracinho abaixo do número. Tem abaixo dos dois, bola de número 6. Bolinha 7. O que é que vocês precisam ver aqui? Que os números que eu estou cantando são exatamente os que aparecem dentro das bolinhas, que elas são todas iguais, idênticas e estão bem fechadas quando entram no pote. Bola de número 8. Bolinha 8. Bola de número 9. A quinta e última bola ímpar do nosso pote. E para fechar, a bola de número 10. Quinta e última bola par. E a última que entra no pote. Perfeito? Bolas no pote. Vamos aqui para os nossos confrontos desta semifinal. Temos Vasco contra Atlético. O Corinthians enfrenta o Flamengo. O Vasco aparece de um lado e o Flamengo do outro. Por quê? Porque eles não podem mandar seus jogos numa mesma data base por uma questão de segurança pública. Hum, então isso aqui já tem, já sei, já entendi tudo. Tem visitante, mandante, não, você não entendeu nada. Aqui nada configura mando de campo ainda nesse diagrama. Todo mundo ainda tem chance de mandar ou visitar no jogo 1, no jogo 2. Perfeito? Quem é que manda no mando? A bolinha. Então, a hora do nosso paroímpa, do seu paroímpa, Bruna. Você vai colocar a mão dentro do pote, mas vai mexer com muita vontade. Vai tirar o conforto que essas bolas estão aí agora. Pode mexer. E aí, sentido horário, anti-horário. A bola que está embaixo vai para cima. A que está em cima vai para baixo. Toma o seu tempo. O importante é misturar bem. E aí, se lembra, peço a atenção de todos, para a postura da Bruna. A Bruna evita, inclusive, contato visual com o pote. Porque não é só ter lisura, é demonstrar a lisura que estamos tendo. Quando você achar que foi o suficiente, você tira as duas mãos do pote. Mãos para trás, tá, Bruna, por favor. Mãos para trás. E agora sim, você pode sortear par ou ímpar. Tchan, 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 tchan. Se é para vibrar alguma coisa, vibra agora. Depois, agora não dá mais tempo. Não dá para mudar o número que está ali dentro. Já foi. Bola par. Número 8. Número 8 é par. O que deixa em amarelo os clubes à direita do nosso diagrama. Galo e Flamengo serão os mandantes dos jogos de ida das semifinais da Copa Betano do Brasil 2024. Vai ficar, todas as informações vão vir quando eu fizer agora a mágica do telão. Bora. Mágica do telão, então, tá tudo aqui. Os mandantes marcados em amarelo, tanto dos jogos de ida quanto dos jogos de volta. Então, o Atlético começa semifinal em casa. E depois quem decide a classificação em casa no Rio de Janeiro é o Vasco da Gama. E do lado de cá, o Flamengo começa semifinal como mandante. E no segundo jogo, o mandante é o Corinthians. As datas base dessas partidas.